Fique com a gente, o Lanterna Mágica volta logo depois do intervalo com muito mais atrações pra você. No fim de semana, grandes atores e diretores consagrados em produções raras na TV. Sábado, nove e meia da noite, Burt Lancaster, Robert De Niro, Dominique Sanday, Gerard Depardieu num filme de Bernardo Bertolucci. Mil e novecentos segunda parte, sessão de cinema italiano. Domingo, três e meia da tarde, uma garotinha vira a heroína do lar ao resolver os problemas de toda a família. A mascote do regimento com Shirley Temple, Cine Cultura. E às dez e quinze da noite, Marília Pera, Flávio Miliácio, Jardel Filho e Hugo Carvana numa sátira ao poder. O homem que comprou o mundo, Cine Brasil, o melhor do cinema no fim de semana da cultura. E às dez e quinze da noite, Marília Pera, Flávio Miliácio, Jardel Filho, 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 Jardel Filho. Amém. Amém.